Olá pessoal, boa tarde. No meu vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cada cantinho da horta, o que a gente está tendo aqui na horta no momento, né? Como a gente recomeçou tudo de novo por causa da chuva, nossa horta não tem muita coisa, mas também não está pura não, viu gente? De tudo a gente está tendo um pouquinho aqui e plantando mais. Aqui é um de coentro, vocês estão vendo, né? Os coentrinhos novos, só o coentro aqui é essa parte, vou mostrar para vocês aqui o que a gente está tendo, né? Aqui a gente tem um canteiro de cebolinha, Aqui é mais coentro, gente, coentro implantado na bandeja, né? A armudinha, aí da bandeja a gente tira os canteiros aqui, ó. Aqui a gente está tendo um alface, nossos alfaces, a nossa alface maior que a gente está tendo é essa, gente, alface crespa, que a gente, cada coisa aqui a gente tem um pouquinho, porque depois da chuva aí tem muita destruição, mas aí a gente começando tudo de novo, né? Essa partezinha aqui que vocês estão vendo é alface, coentrinho, e no meio aí é cebolinha, né? Aqui nesse lado aqui, gente, era couve, só que aí a gente tirou as cores daqui que estavam bastante feias já, a gente tirou a armudinha para plantar de novo. Do lado aqui a gente tem o nosso plantio de giló. O gilózinho aí, ó, gente, ó. O nosso plantio de giló. Aqui a gente tem umas alfaceszinhas da semana passada que a gente coleu. Mamãe! Mãe! Aqui é mais coentrinho. Coentrinho aqui já no ponto de tirar, é o coentrinho que a gente está colhendo, é desses daqui. Aqui é canteiro de coentrinho que plantou hoje. Aqui, gente, de cada coisa aqui a gente tem um pouquinho. Um pouquinho de tudo. E aqui está Daniel, que é comigo direto nos vídeos. Não piso em cima do canteiro não, Carlos, Daniel. Aqui a gente, esse canteiro aqui é de cebola, agora tem a vaca fina dentro, para quem não conhece, a vaca fina é esse aqui, ó. Coloca fina, tem pimenta. Tomou as cebolinhas, ó. Aqui, gente, é o canteiro de alfacezinha nova. Essas alfacezinhas. Plantou esses dias, né? Dois dias hoje. Novinho. Sai de cima, menino! Aqui é mais coentrinho. Aqui, gente, a gente tem mais pimenta aqui, ó. Pimenta muito gostosa mesmo. Para molho, com gosto de molho aí. A gente tem os hortelãs também na horta. Pimenta. Mais pimenta. Esse ladinho aqui é só de pimenta, gente, ó. Muita pimenta plantada. Mãe, ó. Mãe, tem-o. Mãe, tem-o. Tô, tem-o. Tem-o. Ai, tem-o. 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 Amém Amai... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL